O que é o X e o Y? Esse valor que fica aqui embaixo, a gente chama ele de número atômico. Então, o número atômico do X é igual a 2X mais 6. O número de massa, que é o valor que fica aqui em cima para o X, é igual a 54. O número de massa do Y é 56. E o número atômico, também Z do Y, é igual a 3X menos 4. Então, o número de massa é representado pela letra A e o número atômico é representado pela letra Z. Quando ele fala que eles são isótopos, ele está falando que X e Y possuem o mesmo número de prótons. Então, eu poderia dizer que esse Z aqui é igual a esse Z aqui. Então, se Z é igual a Z, qual é o valor do Z que eu tenho para o X? O valor do Z para o X é 2X mais 6. Então, eu vou dizer que 2X mais 6 é igual ao Z que eu tenho aqui do Y, que é 3X menos 4. É igual a 3X menos 4. Então, temos uma equaçãozinha aqui. Resolvendo essa equação, a gente descobre o valor de X. Eu posso pegar esse 3X e jogar lá para o outro lado da equação. Posso pegar esse mais 6 e jogar para o outro lado da equação. E aí, eu vou ter de um lado só os valores que têm X e do outro lado só os números sem X. Então, vai ficar assim, 2X menos 3X é igual a menos 4 menos 6. O 6 estava positivo, ele passa para o outro lado negativo. A mesma coisa aconteceu com o 3X, que estava positivo, passou para o outro lado negativo. 2X menos 3X vai dar menos X. Isso é igual a menos 4 menos 6, que é menos 10. Bom, eu não queria saber o valor de menos X. Eu quero saber o valor de mais X. Eu quero saber o valor de X. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar esse menos X por 1 negativo. 1 vezes X dá X. Menos vezes menos vai dar mais. Então, agora eu descobri o valor de mais X se eu fizer isso. Beleza? Mais X ou X que dá na mesma é igual. Olha só, eu não multipliquei por menos 1 desse lado. Então, do outro lado da equação, eu também tenho que multiplicar por menos 1 para que a igualdade se mantenha. Afinal, é uma equação. Então, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado também. Então, 10 vezes 1 dá 10. Menos com menos dá mais. Então, X é igual a mais 10. Ou mais X é igual a mais 10. Dá na mesma, tá? Então, beleza. Descobriu o valor de X. O que eu queria saber? Ele quer saber qual é o número atômico. O número atômico é o valor desse X. É o valor desse Z. Tá bom? Então, você vai fazer o seguinte agora. É só substituir esse X aqui pelo valor de 10. O número atômico que eu tenho para o X, que é para esse primeiro átomo aqui, é igual a 2X mais 6. Bom, se eu substituir esse X aí e colocar o valor dele que é 10, porque a gente descobriu o quanto que vale o X, não é? Então, a gente vem aqui e fala, ó, 2 vezes 10 mais 6 é igual a Z. Deixe-me separar aqui. 2 vezes 10 dá 20, mais 6, que é igual a 26, que é o valor de Z aqui para o primeiro caso, que é o valor do X. Então, a gente já encontrou a resposta final, 26 letra A. Professor, não precisa fazer para o Y? Não, porque eles são isótopos, então o número de prótons é igual. Tanto faz. Os dois vão ter o mesmo número de prótons. Você quer testar? Vamos fazer aqui, ó. Vamos substituir na equação do Y. Z, o número atômico do Y, é igual a 3X menos 4. Então, Z é igual a 3 vezes 10 menos 4. 3 vezes 10 dá 30, menos 4 vai dar 26. Então, o número atômico, ó, é igual o do Y e o do Z. Afinal, o próprio exercício falou para a gente, ah, eles são isótopos, eles possuem o mesmo número de prótons. Então, é isso aí, pessoal. Letra A é a alternativa correta para essa questãozinha. Tranquilo? Bom, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem um like nesse vídeo, compartilhem o link dessa videoaula em suas redes sociais, pois isso pode ajudar os seus amigos e com certeza estará ajudando, você compartilhando esse vídeo, estará ajudando no crescimento do canal Estuda Mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube e ative o sininho das notificações para que você possa receber as notificações assim que surgirem vídeos novos aqui no canal. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula. E aí